Música Governo se usa equipamento moderno de Ramos foi em capital de Lê. Lá Clé-Urtam, bem-ná que é importante a rua, mas que se visita Timor-Leste, a nessa secretária-geral ONU, NBCMAI, participa e a celebração do Orão Popular, 30 de agosto, no Santo Padre Papa Francisco e ao fundo de setembro, a Tinané. Ligado ao visite à rua Né, Governo Arrua organiza a autoridade local de Sira, onde a Mós foi e a cidade de Lê, no Iatempu Besic, presidente da autoridade do município de Lê Mós e usa equipamento moderno, onde a Mós foi, onde a cidade de Lê Mós lutando, onde cima o Bainaca, rua Né. Música O Sr. Bató é o Conselho de Ministros, depois o Ikes Mais, o Sr. Ministro Asinano, a companhia, agora tem o implemento. Agora, nós temos que pensar em que a gente pode que Jesus está fazendo e que Jesus está fazendo. Agora, para os jornalistas, nós sabemos que o socialismo fica naquela língua, nessa língua que ele tinha. Essa língua aqui está. Essa é a língua de nós, na sua vida. Essa língua, essa língua, essa língua, com as mí quieras um tempo atrás, agora é um manual. Então, quando o equipamento é moderno, o importante é preparar, treinar, operar e operar. Em primeiros tempos, foi difícil, mas depois, lá, lá, já, 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 já. Portanto, a gente, 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 a